Uma ação de uma rede de roupas, por exemplo, e que está rendendo aí nas redes sociais, até a gente fez uma reportagem aqui no UOL falando sobre a loja Riachuelo, por exemplo. A loja Riachuelo fez uma campanha sugerindo doação ao Rio Grande do Sul. E tem um vídeo que mostra uma loja sugerindo a compra de mantas no estabelecimento para doações às vítimas das enchentes e que está repercutindo nas redes. O vídeo mostra ao menos três mantas próximas ao caixa. A gente está vendo aí as imagens, não sei se dá para a gente soltar esse vídeo aí. Três mantas próximas ao caixa. E aí, ao lado dos itens, há uma placa com a frase Compre e doe aos irmãos do Rio Grande do Sul, cada malha por R$ 39,90. Esse vídeo foi publicado no sábado no TikTok, teve ali mais de um milhão de visualizações. E aí, alguns escrevem ali, pô, enquanto uns choram a Riachuelo, vende os lenços. O que um usuário falou. Ô Josias, e aí tem essa cobrança, o papel das empresas. Porque dentro de uma tragédia, numa tragédia, tem, como a gente está vendo na política, a gente já falou bastante sobre isso hoje aqui, uns querem faturar, uns ganham, outros perdem. E dentro do comércio também há um pouco disso. Como é que você vê aí o papel da Riachuelo? Fica feio para uma rede como a Riachuelo? Não, Fabíola, fica muito feio, porque isso é uma contra-propaganda, né? Você se aproveitar de um desastre, de uma hecatombe como essa, para vender o lenço de quem chora, é realmente uma tragédia dentro da outra. Várias empresas fizeram doações ao Rio Grande do Sul espontaneamente, tirando do seu caixa e não vendendo produtos para as pessoas que querem doar. Então, é uma falta de visão absurda, porque se esperavam, se imaginavam que iriam faturar, em verdade, o efeito pode ser inverso. As pessoas podem observar essa cena e falar, bom, até gostaria de mandar um cobertor para o Rio Grande do Sul, mas vou comprar aí outra loja. Se essa loja não se dispõe a doar ela própria, por que eu vou gastar o meu dinheiro numa loja como essa? Eu acho que é uma falta de visão, Fabíola, porque o empresariado, em determinadas ocasiões, tem que colocar o lucro de lado, até para potencializar os seus resultados. Numa hora como essa, a empresa se mostra comprometida com o país, quando ela tem sensibilidade e percebe que a hora não é de faturar, a hora é de colaborar. Então, você tem um país unificado, numa cadeia de solidariedade, e aí aparece uma empresa como a Riachuelo, que é uma marca conhecida, tentando tirar uma lasquinha do desastre. Então, acho que é contraproducente. A empresa logo descobrirá que o efeito é o inverso do que foi pretendido, Fabíola. É um erro. Aliás, na própria reportagem tem aí o lado da empresa. A Riachuelo declarou que essa foi uma iniciativa de um colaborador, que nada tem a ver com uma determinação da própria empresa, e a empresa informou que o cartaz foi retirado, assim que foi descoberto. O responsável foi orientado, mas foi um colaborador da empresa que achou que colocaria ali, poderia ajudar, ele querendo ajudar. E a empresa diz que já fez doações, já doou mais de 15 mil peças de vestuário, cama e banho ao Rio Grande do Sul desde o dia 7 de maio. Eles também informaram que enviaram 3 mil litros e meio de água potável e deve ainda, nas próximas semanas, encaminhar mais itens à região, cerca de 70 mil na região. No final dessa nota, inclusive, tem a nota aqui da empresa, que diz o seguinte, a empresa reforça, que ainda segue mobilizada em ajudar não só seus mais de 60 colaboradores afetados e suas respectivas famílias por meio de suporte financeiro, material e psicológico, como toda a população do Estado por meio de doações. Além disso, as mais de 330 lojas da marca se tornaram pontos de coleta de doações de diversos itens, como a Cruz Vermelha e Defesa Civil, estão sendo enviados também para diferentes municípios do Rio Grande do Sul. É, esse é o comportamento que se espera da empresa, né? Não demite lá o maluco que botou aquela placa, né? Mas como pega para a empresa, né, Omadá? Porque isso acabou viralizando. E sabe uma coisa, Fabiola, eu vejo às vezes nas redes sociais a pessoa falando assim, isso aqui não é a minha opinião, não é a opinião da empresa que eu trabalho, não tem nada a ver com o meu trabalho, isso aqui sou eu como pessoa física. E as pessoas tendo iniciativas, tem gente que é muito proativa, né? Que é ajudar. Quando você representa uma marca, quando você representa uma empresa, quando você representa um governo, uma instituição, uma organização não governamental, você tem de se adequar ao padrão. Não pode sair fazendo isso. O que você faz com um colaborador que fez isso? Depende da intenção. Ele podia estar querendo ajudar e falar, ah, vou deixar aqui para ver se alguém doa e a gente encaminha. Ou não, ele podia estar achando que aquilo era uma boa campanha de venda. É um caso que vai ter de ser analisado ali. Mas você vê, um caso pequenininho impacta a marca como um todo. E uma marca que está fazendo o trabalho, eles doaram efetivamente as peças, eles estão trabalhando em conjunto e eles têm poucos colaboradores lá no Rio Grande do Sul. Eles, inclusive, abonaram o ponto dos colaboradores, anteciparam o décimo terceiro dos colaboradores. Mas é aquela coisa, no mundo das redes sociais, a maioria silenciosa que está trabalhando não chama tanta atenção. Isso é economia da atenção. Então, assim, nós estamos vendo esse caso da Riachuelo e tem vários outros de gente que virou o sommelier da doação. Ah, porque o fulano está lá de jet ski só para fazer propaganda. Ah, é porque eu não sei quem está lá só para fazer live. Você está lá salvando o cachorro ou você está aí na sua casa sendo sommelier de doação? Por que as pessoas fazem isso? Porque é gostoso ficar reclamando. Então, é um fenômeno que a gente tem. E as marcas agora que vão ter que se virar, porque isso afeta todas as marcas que têm de estar aí presentes, acompanhando, orientando seus colaboradores e, eventualmente, respondendo à imprensa. A marca não levou a mal, não nada. Sabe que é do jogo e responder pronto. E a marca também são as pessoas, né, Omadá? Porque tem também já muitos cancelamentos em relação a isso, né? Ah, porque a pessoa estava falando sobre as enchentes e estava na praia. Ah, porque a pessoa estava... Hoje em dia é essa vigilância da atuação de cada um, né? Eu estudei em colégio de freira na época da ditadura militar. Eu não imaginava que ia ficar velha para ver o jovem sendo a bedel do meu colégio. É isso que a gente vive hoje. A gente vive num grande colégio de freira da ditadura militar que os bedéis todos são os jovens. Que ele sabe tudo, ele tem que ditar o comportamento do outro, ele quer mudar a palavra porque a palavra faz não sei o quê. Qual é a prova científica disso, meu filho? Não tem, eu inventei. A gente tem, de um lado, um estímulo muito grande ao narcisismo, né? Nas redes sociais, porque quer construir aquela imagem de que eu sou perfeito. É o Maurício Meirelles, o Maurício, que fala se você segue a rede social do Neymar, você não pode ser feliz. Você vai ser... Aí a pessoa quer ser o perfeito, né? Só que jovens, sobretudo, são inseguros. Ele sabe que ele não é o perfeito, ele sabe que não sabe lavar uma louça direito. Então, o que ele faz? Ele passa a patrulhar os outros em grupo para tentar sentir um pouco mais de segurança. É um fenômeno que a gente tem que eu entendo que a gente já está aprendendo a lidar. Eu acho que teve um boom, assim, do desespero, do não sei o que está acontecendo. Um virou maluco que foi para a porta do quartel, o outro aqui está patrulhando o Instagram de todo mundo. Que palavra que a tia falou? Que a tia falou tal palavra ameaça a existência de não sei quem? Teve esse momento que a gente falou o que está acontecendo com as pessoas. Mas acho que pouco a pouco a gente está aprendendo a lidar com esse mundo. E, assim, as marcas já estão bem à frente, viu, Fabiola? As marcas já estão bem à frente entendendo seus colaboradores. Elas têm times muito robustos nessa área de imagem. Porque a imagem hoje, sobretudo em marca de capital aberto, ela é um valor, ela é um percentual do valor da sua ação na Bolsa de Valores. Então, assim, eles estão ali em cima, só que o erro, um erro desse numa tragédia, ninguém resiste, né? É, é algo que... Ninguém resiste. Bom, vai chegando por aqui.